A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação, Berenice Lima Olá, mais um momento estreitando os laços com a dona Ivone. Nós estudamos o livro A Luz do Consolador Que ela mesma escreveu, das experiências dela Para nós conhecermos ela Estreitarmos esse laço fraterno de amizade com ela Para quando iniciarmos o estudo do livro Memórias de um Suicida Nós sabermos tudo sobre ela Para até entender por que esse livro foi através dela Uma médium muito comprometida, séria E com o compromisso e o comprometimento Com Jesus, com a doutrina, com Kardec, com os espíritos E hoje nós iniciaremos o capítulo Chamado Os Espinhos da Mediunidade E ela começa assim Todos nós sabemos da grande responsabilidade Que se assume no dia em que participamos De uma sessão espírita Pretendendo o posto de intérprete dos espíritos É natural o desejo de ser médium De praticar o intercâmbio com o mundo dos espíritos De sustentar conversações com os nossos guias espirituais Ou os nossos seres amados que partiram para o além Mas o que muitos de nós ignoram É que os frutos bons que a mediunidade venha a dar Dependem, dentre muitos outros quesitos importantes Do modo pelo qual ela é desenvolvida Então, a mediunidade está aí É um atributo físico Nós precisamos entender Muitas pessoas querem desenvolver a mediunidade Querem participar de ser médium Mas tem uma grande responsabilidade Mediunidade tem que ser com Jesus Mediunidade tem critério Porque até as pessoas mais experientes Às vezes passam por certas dificuldades Então, ela vem falando Em verdade, a mediunidade não carece de ser provocada Ela se apresentará naturalmente Em época oportuna, suave ou violentamente Conforme as faixas vibratórias Que então nos envolvam Trata-se de espíritos ou de adeptos de outras religiões Tratando-se de pessoa ponderada Estudiosa, fiel à ideia de Deus Dotada de boas qualidades morais A mediunidade desponta frequentemente com suavidade Pelos canais da fé e do auxílio ao próximo Então, nós precisamos ter essa vida organizada Não é ser santo, não É ter essa vida assim, olha Organizada com as questões morais De leitura, de hábitos saudáveis Porque se nós queremos a companhia dos espíritos Então, nós precisamos ter o comportamento Que atrai aquele espírito Ora, se a gente passa em um determinado lugar Você chega lá e você vai no ambiente Que a música está muito alta Que a música está desagradável Você fica ou não? Então, nós vamos buscar Nós, encarnados Nós buscamos os lugares Que nós sintamos bem Confortável Os espíritos também Eles buscam as mentes dos médios Que sejam compatíveis com a mente deles Uma mente organizada Se não é uma organizada de todo O esforço de ser organizado O esforço de estudar O esforço de se moralizar Então, isso muito agrada os espíritos E eles vêm justamente Por conta desses motivos Então, ela vai falando aqui Vemos, então Profitentes de quaisquer credos religiosos O espírito, inclusive Impondo as mãos sobre o sofredor E transmitindo o fluido generoso da cura Do alívio ao angustiado Da esperança ao aflito Sem que seja necessária A busca sistemática Do desenvolvimento A qual, se imprudente Na maioria dos casos Tende a prejudicar o médio Para sempre Então O trabalho espírita Como passe Está aí para todos nós Agora O desejo de se tornar Um médio Nós temos que fazer Uma avaliação Até para saber Se a gente Não está Se Se metendo por uma senda Que às vezes Não tem volta Ela continua E vemos também Manifestações fortes Conflitos Enfermidades E até obsessões Cujo advento Se processa Evidentemente A revelia do indivíduo Que lhes Sofre os influxos Em tal acontecimento É só orientar A mediunidade Instruir o médio Se ele Desconhecer Os princípios Legados Da doutrina espírita Tratá-lo Se estiver doente E deixá-lo Praticar o bem Com o dom recebido Da natureza Então nós precisamos Ter essa avaliação Porque às vezes A pessoa tem Mediunidade Mas ela está Num desequilíbrio Tão grande Que primeiro Tem que se equilibrar Até para Poder ser Um bom servidor Ser um bom Trabalhador Não basta Ter mediunidade A mediunidade Tem que ser com Jesus Tem que ter critério Tem que ter propósito Tem que ter objetivo Ah, o pessoal é médio E recebe os espíritos E dá mensagens Qual o objetivo Das mensagens? Qual o teor Das mensagens? Como é que isso Se processa? Nós precisamos avaliar Não basta ser médio Não basta ser espírito E não basta Dar mensagens Dar passagens Para o mundo espiritual Com qual objetivo? Isso tudo Nós aprendemos Quando lemos O livro dos médios Então ler o livro dos médios É para termos critério Para avaliarmos O que está acontecendo A nossa volta No nível mediúnico Nosso E no nível Do coletivo E até mesmo Nós sabemos Avaliar A quem nós vamos Nos associar Num grupo Que tenha médios Como é que é esse médio? Nós precisamos Saber sobre isso Então ela diz assim Todos esses exemplos Que diariamente Se apresentam Em nossos caminhos Pois conhecemos Pessoa De outros Credos Religiosos Que também curam Com a imposição Das mãos São lições Que devemos Acatar Indicam Que esses São os médios Mais seguros Porque são espontâneos Cuja faculdade Floresceu Em tempo preciso Sem necessidade De longos períodos Incômodos E muitas vezes Contraproducente Das provocações Do desenvolvimento Porque também Muitas pessoas Têm essa Mediunidade Atormentada Destrambelhada Causando um sofrimento Que muitas vezes As pessoas Por medo Se Vão para determinadas Religiões Para abafar Para realmente Uma vez Uma moça Que tem essa Mediunidade Espontânea Ela muito confusa Ela buscou Uma orientação Na casa espírita E o espírito Que teve a orientação Para ela Ela falou assim Eu quero que Acabar com isso Eu quero que tire isso Porque ela via E aí ele falou assim Minha filha Então você vai Preferir vir cega Porque se está Te dando uma visão Que você pode Trabalhar para o bem E você se nega É isso que você está negando No primeiro momento Você até leva um choque Dessa resposta Mas Não é melhor Se organizar Se orientar Se harmonizar Se moralizar Para através Da mediunidade Fazer um bom trabalho Do que simplesmente Querer Que não aconteça A mediunidade Porque se ela Florou De forma espontânea Tem um objetivo O livro Os mensageiros Que é o segundo livro Da coleção Nosso Lar É toda Focada Em médiuns Médiuns Que faliram Médiuns Que saíram Da colônia Milhares Ele fala Milhares De espíritos Saem da colônia Com a finalidade Da mediunidade E todos Falem Todos não conseguem Realizar seu trabalho Por questão Por questão De distração Se distrair Simplesmente Não querer E cada um Vem contando o caso Então lá Narra vários Vários casos É muito interessante Esse livro Então Quem está nos ouvindo Que Tem uma mediunidade Espontânea Ou Que quer ser médio E fica Querendo desenvolver Leia esse capítulo E leia o livro Os mensageiros Para poder entender O significado Da mediunidade E ela Continua falando assim Ora Frequentemente Somos solicitados Por candidatos Ao exercício Da mediunidade Para esclarecimento Sobre a sua própria Situação De pretendentes Ao intercâmbio Com o invisível Sente-se Confusos Inquietos Vacilantes Sem nada Obterem de positivo Depois de um Dois E mais Anos de esforços Para o desenvolvimento Fato Por si só Bastante Para indicar Os pouquíssimos Recursos Mediúnicos Do candidato Que entretanto É sincero E bem assistido Pelo seu espírito Familiar Não se deixando Em lear Pela autossugestão Que esforços Porém Faz ele Apenas a presença A mesa de sessões A insistência Aflitiva Para que possa Escrever Mensagens Coisas Belas Ou fazer Oratórias Que satisfaçam Muitas vezes Senão de modo Geral O desenvolvimento Advem Não propriamente Da faculdade Da faculdade Mediúnica Mas Da própria Mente Do médio Que assim Se estimula E então Se dá O menos Desejado A subconsciência Do médio A agir Por si mesma Excitada Pelo esforço E a vontade Como sendo Um agente Desencarnado Sua mente A externar-se Em comunicações Apócrifas Que só servem Para empanar A verdadeira Faculdade E empalidecer O brilho Desse dom Sublime Outorgado Por Deus Ao homem Então Muitas vezes É até Projeção Da própria Mente Do próprio Espírito O tal Que nós Falamos Como o Animismo O animismo Não é Mentira Não é Mistificação É o próprio Espírito Trazendo ali As suas próprias Experiências De vidas Passadas E aí Ela Continua Falando assim Muitos Dos que Insistem No desenvolvimento Mediúnico Aceveram Que Determinados Espíritos Lhes Afiançou Que são Médiuns Dessa Ou daquela Especialidade Psicógrafos De incorporação De evidência E etc No entanto Os mestres Da doutrina Espírita Com Allan Kardec Leão Deni A frente E os Instrutores Espirituais Que merecem Fé Porque Há Os Pseudos Mentores Espirituais Desde Sempre Observaram Que Não há Nenhum Indício Pelo qual Se reconheça A existência Da faculdade Mediúnica Só A experiência Pode Revelá-la Mesmo Mesmo Diferente Mediúnica Com Muita Propriedade Será Será que Ele Estava Falando Dele Ou Ele Estava Falando Do Chico Ser Enganado Por Algum Espírito Se Passando Por Ele Porque Ivone Tem Tem Casos Ela Narra Esse Caso E Muitas Casas Espíritas Que Tem As Orientações Espíritas De repente Surge Um Médio E Fala Assim Olha O Mentor Da Casa Através De Mim Deu Uma Mensagem Que É Diferente Da Mensagem Original Da Programação Da Casa E Muitas Vezes A Pessoa É Médio É É Uma Orientação Do Espírito Sim É Orientação Do Espírito Mas É Um Espírito Que Se Passa Por Outro Como Ela Está A Sueli Calder Schubert Conta Um Caso Desse Ela Falou Que Ela Dormindo Em Desdobramento No Mundo Espiritual Ela Estava Num Ambiente De Estudo E Estava Tendo Uma Palestra E Ela Quando Viu Viu Que Era O Divaldo Falando A Palestra E Ela Ficou Muito Animada E Ela Foi Lá Assistir A Palestra E Lá Para as Tantas O Divaldo Falou Uma Coisa Inadequada E Ela Chamou A Atenção Será Que Eu Não Prestei Atenção O Divaldo Não Falaria Isso Isso Não Está Na Doutrina Espírita E Ela Pensou Acho Que Eu Escutei Errado Passou Um Pouquinho Ele Introjetou Ali De Forma Muito Sutil Uma Ideia Complicada Diferente Da Proposta Da Doutrina Aí Ela Estava Mais Atenta E Ela Ouviu Não Ele Falou Isso Não Isso Não É Certo Isso Não É Possível Por que Ele Falou Isso Ela Ficou Enculcada E Ficou Prestando Atenção Daqui A pouco Ele Repete Novamente E Ela Fala Não Aqui Tem Algum Problema Quando Ela Fala Isso Aí Ela Entra Na Determinada Vibração Que Ela Percebe Que Aquele Ser Que Está Ali É Um Impostor Embora Ele Esteja Com A Aparência Do Divaldo Falando Sobre A Doutrina Ele Está Introjetando Naquelas Mentes Desavisadas Porque Porque Não Raciocinam Apenas Seguem Uma Pessoa Sem Raciocinar Que Tem Alguma Coisa Errada E Aí Ela Viu Se Desfazendo Para Ela A Imagem Dele E Ela Vendo Que Realmente Era Um Espírito Embusteiro Ela Até Conversou Com Divaldo E Divaldo Falou Que Isso É Muito Comum Então Nós Não Devemos Seguir Pessoas O Nosso Modelo O Nosso Guia Jesus Agora O Estudo Está Para Todos Porque É Importante Ouvir Palestra Estar Estudando Em Grupo Sim Porque Nós Vamos Nos Fortalecendo Uns Fortalecendo Os Outros No Grupo Troca De Fluidos Troca De Conhecimento Agora O Estudo Nos Proporciona A Segurança De A Avaliar Peraí O Que Eu Estou Escutando Aqui Não Isso Aqui Não É Doutrinário Eu Não Quero Saber Sobre Isso Porque Isso Não É Doutrinário Então O Conhecimento E A Conheciência Do Conhecimento Nos Protege Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará Então Ela Continua Falando Assim Poderemos Certamente Experimentar As Nossas Potencialidades Mas A Prática Tem Demonstrado Que A Experiência Não Deverá Ultrapassar De Alguns Poucos Meses Caso Nada Se Obtenha Nesse Período Justamente Para Que A Faculdade Eventual Seja Protegida Contra Invasão De Fenômenos Outros Também Psíquicos Mas Não Mediúnicos Fenômenos Que O Linguajá Moderno Trata De Parapsicológicos E Aos Quais Nós Outros Até Agora Temos Denominado De Animismo Personismo E Autossugestão O Imoderado Desejo De Ser Médio Vai Às Vezes Ao Ponto De Se Exercitar A Vidência Ora A Vidência É Faculdade Melindrosa Por Excelência Que Não Poderá Suportar Tal Tratamento Sem Sofrer Sérios Distúrbios De Modo Algum Pode Ser Provada Pode Ser Provocada A Menos Que Se Deseje Tomar Gatos Por Lebres Isto É Sugestionar Se De Que Está Vendo Alguma Coisa Elaborando Então Os Chamados Clichês Mentais A Ideoplastia Ideia Plasmada Na Mente Pela Vontade É Bom Não Esquecer Que O Pensamento É Criador Constrói Realiza Mesmo Que Não Concretize Materialmente Aquilo Que Mentaliza Então Olha Tem as Sugestões Então Desenvolver Provocar A Mediunidade Isto É Um Risco Quando Ela Aparece Espontaneamente Vamos Educá-la Através Do Estudo Através Das Práticas Porque Senão Nós Ficamos Sujeitos A Nós Próprios Nós Viramos Presas Muitas Vezes De Nós Mesmos Pela Nossa Sugestão A Respeito Desses Espinhos Que Às Vezes Laceram Os Que Tentam A Mediunidade Fez O Sábio Analista Ernesto Bozzano Preciosas Observações Em Seu Elucidador Livro Pensamento E Vontade Léon Deni O Continuador De Kardec Em Seu Compêndio No Invisível Brinda-nos Com esclarecimentos Substanciosos Enquanto Allan Kardec Além das lições Gerais Diz o seguinte Sobre a Evidência No capítulo 14 Item 171 De O Livro Dos Médiuns Parabras De Kardec A Faculdade De Ver Os Espíritos Pode Sem Dúvida Desenvolver-se Mas É Uma Das Que Convém Esperar O Desenvolvimento Natural Sem O Provocar Em Não Se Querendo Ser Joguete Da Própria Imaginação Quando O Germen De Uma Faculdade Existe Ela Se Manifesta De Si Mesma Em princípio Devemos Contentar-nos Com As Que Deus Nos Otorgou Sem Procurarmos O Impossível Por Isso Que Pretendendo Ter Muitos Corremos O Risco De Perder O Que Possuímos Quando Dissemos Serem Frequentes Os Casos De Aparições Espontâneas Não Quisemos Dizer Que São Muito Comuns Quanto Aos Médiuns Videntes Propriamente Ditos Ainda São Mais Raros E Há Muito Que Desconfiar Dos Que Se Inculcam Possuidores Dessa Faculdade É Prudente Não Se Lhes Dar Crédito Senão Diante De Provas Positivas Então Esses Estudos É Para Que A gente Fique Alerta Porque De Pelo Fenômeno Alguém Que Vê Alguém Que Está Ouvindo Principalmente Se Falar Coisas Que Nos Agradam Se Derem Perspectivas Que Nós Queremos Ouvir Então Nós Precisamos Ficar Muito Ligados Para Nós Não Cairmos Nessas Ciladas E Ela Continua Da Divertência Do Mestre Insigne Deduzimos Portanto Que É Absurdo E A Experiência Vem Demonstrando Que Assim É Fazer Exercícios Visando Ao Desenvolvimento Da Vidência Bem Como Entregar-se A Professores Da Vidência A Vidência É Manifestação Espírita Como Qualquer Outra E Portanto Os Seus Registros Devem Ser Examinados Por Pessoas Competentes E Experientes Que Os Passará Pelo Crivo Da Razão E Do Bom Senso Afim De Serem Aceitos Eu Já Vi Até Cursos Ensinando As Pessoas A Saírem Do Corpo A Dilatarem A Visão Do Mundo Espiritual Para Ver Os Espíritos Que Estão A Sua Volta São Cursos É Possível É Mas Qual o Objetivo Você De repente Sai do Corpo Vislumbra E Se depara Com o Seu Obsessor O que você vai Fazer Qual o Objetivo De É Fazer Esse Esforço Forçar Essa Barra Para Entrar No Campo Da Mediunidade Então Essas Orientações Aqui É Justamente Para Nos Dar Segurança E Ela Diz Pouco Sabemos Ainda Sobre A Mediunidade Interessante Porém Sentimos E Presenciamos Os Seus Efeitos Achamos Ainda Nas Preliminares Da Questão Não Obstante Datar A Mediunidade De Todos Os Tempos O Que Revela Ser Ela Um Dom Otorgado Por Deus Mas O Que Dela Se Sabe Apesar Da Ignorância Em Que Nos Encontramos A Seu Respeito Já Cabem Vários Volumes Como Realmente Vem Cabendo Pois Diversos Livros Existem Sobre O Magno Assunto Então Estudar É Sempre O Melhor Remédio Para Nos Protegermos Das Armadilhas Da Nossa Mente Por Sugestão E Dos Espíritos Pseudo Sábios Que Estão A Nossa Volta E Muita Paz A Todas A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Memórias De Um Suicida Estudo Da Obra De Ivone Domaral Pereira Viver É A Única Opção Valorize A Vida 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 Vida